Meu nome é Rodrigo Brassolotto, tô fazendo o NECO no 400, tá sendo um prazer né, porque trabalhar com o Caco a gente já teve outras experiências num outro projeto e ele falou, Rodrigo queria muito que você fizesse parte desse elenco e que você fizesse o NECO que é um preso político da década de 70, eu falei, puxa me dá, peguei o roteiro comecei a ler, me apaixonei, mergulhei de cabeça e sabe, a gente fica com a libido aguçada na hora de querer ver o filme pronto né, dá pra ter saído agora no mês de maio, mas aí calhou que vai rolar em agosto, isso melhorou ainda mais o personagem do NECO porque a gente conseguiu algumas cenas, que é a cena de morte, que o NECO morre né, foi feita ontem e agora a gente vai fazer a cena de assalto, tô muito feliz, pra mim é um prazer imenso, tá trabalhando com o Caco, essa produção maravilhosa e não só o trabalho, mas gerou-se uma família né, a gente ficou aí três meses confinados, Curitiba, Ilha Grande, foi maravilhoso, tô muito feliz, tô com a expectativa aí que tudo vai arrebentar, vai dar tudo certo.